Olha, esse mês é um mês especial e aqui na Berkana eles capricharam em promoção, em variedade, aliás tem um desfile, né? É isso aí, em homenagem à criançada, né? Estamos no mês da criança. Com tanta festa bacana, eu tô adorando ficar aqui hoje. Olha a quantidade de crianças que eles trouxeram pra cá pra poder mostrar pra você a variedade e a qualidade que vocês oferecem, não é isso? Isso mesmo. Parcelamos até em seis vezes no cartão, peças diferenciadas, né? É isso que me agrada. Exclusivas. Sabe qual é a diferença? Normalmente quando a gente... eu sei, porque eu tenho dois filhos que hoje já são grandes, mas foram crianças, óbvio. E a gente tem poucas opções, principalmente pra meninos. E eu vi a quantidade de opções que você tem aqui pra meninos, né? Muita coisa diferenciada pros meninos, viu? Tem muita variedade, eu posso garantir que todas as peças com preços incríveis, ou seja, o seu menino, a sua menina, vai estar sempre na moda, sempre bem vestido, com muita qualidade e um preço bacana. Facilidade no pagamento também, que eu acho que é um outro detalhe importante, né? Muito importante, né? Parcelamos em até seis vezes em todos os cartões de crédito. Agora a mamãe também, que quer se vestir bem nesse mês especial, também tem desconto. Também tem desconto. Nós vestimos toda a família dos pés à cabeça. E isso é tão bacana, você ter essa facilidade, essa possibilidade de deixar o teu filho impecável, desde o sapatinho, a roupinhos, acessórios, não é isso? Isso mesmo. E você também poder se vestir, né? De uma forma bacana, tá acompanhando as tendências da moda e com preço justo, bom, aí é que tá o diferencial, não é à toa que essa loja é um grande sucesso, né? É verdade. Então aproveite, venha correndo, porque o que a gente tá te mostrando é só um pouquinho. A loja tem muita coisa bacana, a gente não tem tempo de mostrar tudo. Aliás, eu faria um desfile aqui de no mínimo uns cinco minutos. Uns cinco minutos, é verdade. Não, dá até pra mais. É isso mesmo. A cidade que você tem aí, que a gente tava dando uma olhada, com certeza dá pra fazer um desfile bem maior. Ó, a loja tá em festa e este mês, mês especial das crianças, eles estão esperando por você, tá? Vamos passar o telefone? 2451-2834. O endereço? Rua Glauco, Antônio Gale, 551 Jardim Palmeira. Tem mais um telefone que você queira passar? 2451-4457 na Rua Amazonas. Ó, gente, o nome é Berkana, tem muita coisa bacana. Vem pra cá. Vida da emoção!